Fala meu amigo desenhista, e aí, tudo bem com você? Bom pessoal, trazendo um videozinho aqui mais para servir de inspiração, aproveitando essa semana, né? Sexta-feira, agora dia 28, a gente vai estar lançando o curso de desenho automotivo com pintura realista e eu trouxe alguns trabalhos relativamente antigos, meu, só para gerar uma... para servir de inspiração, na verdade, né? Essa é a palavra que se encaixa melhor. Por quê? Bom pessoal, como eu já disse, estou repetindo, eu trabalho com os desenhos há mais de 20 anos. Então, praticando aí tem muito tempo. E ali meio que em 2006, eu foquei mais no desenho automotivo. Já desenhava automóveis antes, por gosto mesmo, por gostar, mas que eu decidi assim, não, eu quero ficar bom no desenho automotivo. Foi a partir de 2006, tempão já, né? E aí, eu quero mostrar alguns desenhos, não vou colocar em uma ordem muito certinha, tá? Não peguei também desenhos muito, muito antigos de quando eu fiz quando eu era criança, porque eu achei também que eu não ia ter necessidade, tá? Mas, qual a intenção? Bom pessoal, é para você saber que é possível evoluir desde quando você quer, que você está praticando para desenvolver melhor suas habilidades. Sempre digo isso, quando você exercita, corre atrás, o resultado vem. E aqui eu vou mostrar um exemplo disso. A gente tem aqui alguns trabalhos que na época, quando eu comecei a postar no Orkut, eu achava o máximo, pessoal que me seguia, nossa, cara, me tinha como referência, tá? E eu achava que ali era o meu máximo. Eu lembro, eu, bom, eu não consigo fazer mais do que isso. E eu vou mostrar aqui durante o vídeo que não é bem assim, né? Que a gente consegue. Hoje em dia, talvez, eu nem pense mais, né? Eu exercitei muito a minha mente para acreditar que eu não tenho essa de estar no meu limite. À medida que eu for desenhando, eu vou melhorando, vou chegar em níveis ainda mais altos, tá? Como eu disse, não está seguindo muito bem uma ordem. Aqui, por exemplo, eu tenho um desenho de 2007. Mas, antes de falarmos desse desenho, deixa eu... Eu estava tudo muito bagunçado. Isso aqui, por exemplo, é de 2014. Aqui era só o rabisco mesmo, com caneta Bic, tá? Tive um período que eu adorava ficar fazendo esses sketches. Fazer desenho de cabeça, desenho de carro de cabeça. Que isso aqui tudo eu consegui como? Vendo vídeo de algum desenhista, algum designer? Não, isso aqui é de tanta gente exercitar, desenhar. A gente fica com tudo na memória. Às vezes, eu não preciso nem de referência. Eu começo até a criar alguns carros aí de cabeça, né? Então, aqui é um exemplo disso. Aí, aqui, por exemplo, a gente está nos desenhos de 2006. Aqui, eu ainda estava com os de caneta. Por exemplo, esse aqui é de 2006. Foi realmente quando eu comecei a postar meus desenhos no Orkut. Como a época que o Orkut realmente começou, né? E eu postava esses desenhos aqui. Então, mesmo padrão de hoje. Colocava referência na tela do computador e ia passando para o papel. Só que aqui era tudo com caneta Bic. O máximo que eu fazia era utilizar um... Utilizar um grafite, né? Um lapiseiro aqui. Só para fazer esses efeitos aqui. Fazer uns brilhos aqui, meio... Ficava uma mistura de cartum aqui. Alguns probleminhas de proporção que eu enxergo hoje e na época eu não enxergava. Por exemplo, essa roda não era para estar deitada aqui para a direita. Era para estar mais para cá. E nem aqui para a roda da frente. Ainda assim, vamos usar ele como uma pegada mais cartum, né? Eu tenho muitos desenhos desse ano de 2006 que é nesse padrão aqui com caneta Bic. Porque a galera que me segue mais das antigas, a galera mais roots, vai lembrar, né? Aqui também um outro exemplo com referência. Esse aqui já tem... Tem muito acerto, né? Pouco erro. Pessoal, sempre foi assim, ó. De cabeça. Entendeu? Não tinha nada de grid. E eu já fazia direto na caneta, tá? Vale lembrar. Eu não fazia com lapiseira e depois passava a caneta por cima. Eu lembro que o pessoal até brincava. Poxa, mas é hardcore. De cores, porque se errar já era. Eu falei, é isso mesmo. Às vezes errava, fazia ali uns remendos e tal. Mas era 100% na caneta. No final, quando eu concluí, eu vinha com um lápis aqui. Fazia esses sombreados aqui. Uns brilhos, tá? E não conseguia colorir de forma alguma, tá, pessoal? Ó, 2006, hein? Papel aqui. Dá para sentir até o cheiro dele. Aquele papel já velho, né? Aqui é um Bugatti também que eu fiz na época. Alguns errinhos. Esse aqui tem mais erros que o anterior. Esse aqui é 2007. Já é meio que dessa safra. Já é mais ou menos no início de 2007. Porque eu acho que em 2007 eu já estava começando a arriscar a colorir. Né? Por incentivo de colegas aí. Então a gente está vendo aqui um efeito meio avermelhado. No qual eu estou apontando. Ou marrom, né? Mas é característica da caneta Bic. Isso aqui é brilho, tá? Se eu mexer o papel, ó. Tá vendo? Você vai ver mais ainda. Ou dependendo do ângulo ele vai sumir, ó. Tá? Então eu sempre indiquei. Não, pessoal. Utiliza a caneta Bic. Para fazer as partes pretas. Não dá, galera. Olha o resultado que fica. Fica esse manchado feio aí. Tá? Então pratiquei muito com esse tipo de desenho aqui, ó. Galera, que nem eu falei. Galera mais raiz aí vai lembrar desses trabalhos. Aqui, como eu disse. Não tem muito uma ordem. Aqui é 2011. É próximo, né? Nunca divulguei. Se divulguei eu não lembro. Talvez tenha divulgado só no Orkut. Mas depois que eu fui para o Facebook. Não é um desenho que eu postei lá. Nem Instagram. É porque assim. Eu dou muito valor para esses trabalhos antigos. Mas à medida que a gente vai evoluindo. A gente não quer mais ficar pegando esse tipo de trabalho antigo e postar, né? Até porque às vezes a gente ajuda outros desenhistas. O nosso trabalho serve de inspiração. Aí eu começo a postar esses desenhos. E tá meio que decaído aí, né? Tipo, muitas técnicas que eu nem uso. Mas hoje em dia. Essa aqui, deixa eu ver se eu ainda utilizava caneta Bic. Hum, utilizava um pouco aqui no contorno. Mas já tava migrando aí para Nanquim. Tanto que tá meio borrado aqui e tal. Mas eu não tenho nenhum desenho na cor amarela aqui comigo. Eu tinha o do Nissan GT-R. Que eu fiz em 2022. Mas eu fiz um sorteio dele. Não tem mais trabalho para a gente fazer um comparativo. E vocês verem aí a evolução. Esse aqui também foi um carro feito de cabeça. 2007. Aquela técnica lá que eu mostrei. Então, uns reflexos bem viagem. Que fazia tudo de cabeça. Aqui é 100% de cabeça, tá galera? Então, eu pratiquei muito isso. E é o que eu falo. Essa questão de ficar praticando. É que faz a gente evoluir. Tinha vezes que eu desanimava com desenho. Que eu falava. Poxa, cara. Eu não consigo ir mais para frente. Tô muito limitado. Muito engessado com esse tipo de trabalho. Mas galera, é muito natural. Manda ver nos exercícios. Nas repetições que... Como eu disse, o resultado vem. E aí pessoal. Já em 2007, na verdade. Antes de começar a colorir. Eu fui para desenhos assim. Só que eu também não vou ter muitos deles. Aqui. Tem uma pasta ali em cima. Mas está uma bagunça enorme. Se vocês verem minha cama aqui. Está uma zona. Porque eu peguei um monte de desenho. Só para mostrar para vocês. Então, está aqui. Comecei a ir para os desenhos. No qual eu abandonei mais a caneta. No máximo tem um pouquinho de contorno aqui. Mas aí eu comecei a ir só para o grafite mesmo. E aqui é só lapiseiro. Nunca gostei de utilizar lápis. Era mais lapiseiro. 0.7, 0.5. Então, já praticando aí. Exercitando a questão das proporções. Tinha muito errinho aí. Nesse Fiat Coupé. Aí, aqui é para fazer um comparativo. Aqui a gente vai começar a ter uns comparativos. Por exemplo. Vou pegar um desenho de 2008. Já no ano que eu estava começando mesmo a colorir. Para valer. E aí eu abandonei os desenhos com grafite. Em 2008. E aí eu tenho aqui, por exemplo. Esse... Esse poche. Um poche mac... Que poche é isso, cara? Não. Esse aqui é um... Caraca, deu branco, hein? Não. Cayenne. Macan. Macan é o pequenininho, pô. É SUV, não. Viajei. Então, aqui, ó. Já falei disso em vários vídeos. Carro Black Edition. Na época, com certeza, esse desenho estava lindo, tá, pessoal? Lindo. Era dos trabalhos que eu comecei a postar também. O culto colorido. Pessoal, nossa. Se amarrava. Comentava. Botava naqueles grupos lá do... As comunidades de desenho. Nossa, cara. A galera se amarrava. Era legal. Ou época boa, cara. Porque não tinha muito desenhista automotivo. Tinha muita gente se inspirando na gente para começar, né? Então, poxa. Meus trabalhos eram muito utilizados como referência. Acho legal. Isso hoje em dia tem muito desenhista. É um milhão agora meus trabalhos. Não faz diferença nenhuma, tá? Mas, por exemplo. As técnicas utilizadas aqui. Você vê. Já está tudo desbotado. Isso aqui não era cinza, tá, pessoal? Isso aqui era bem escuro, ó. Mas vai passando o tempo. Olha que estranho, ó. Isso que faz uma falta utilizar aquele spray. Aquele verniz. Para não acontecer isso. Era um papel fininho, tá? 70 gramas. Sulfite. Mas já estava no A3. Já comecei a pegar gosto pelo A3 e não mudei. Olha as pinturas. A gente ainda vê os riscos. Está vendo, ó? Ó, riscos aqui, ó. Aí eu pego um que é de 2021, né? Uma Scalade Black Edition. Essa minha webcam, ela não está muito legal, tá? Ela está com um brilho meio estourado. Eu tento mexer nela. Então, o contraste, na verdade, não está muito bom, né? Eu vou até dar uma mexidinha aqui. Deixa eu achar a parte do contraste. Deixa eu ver. Será que é aqui? Não. Eu acho que é aqui, ó. Essa webcam, ela já deu o que tinha para dar, galera. Eu ainda vou adquirir uma nova aí. Fazer uns vídeos de mais qualidade, né? Apesar que ela é boa, né? Mas é óbvio que tem um webcam muito melhor. E ela é de 2015, essa webcam. Então, ó, olha a diferença. A Yelick, de 2021 para cá, você acha que se você fosse pegar essa mesma referência, você faria algo melhor? Com certeza. Já tem algumas coisinhas aqui que se eu fosse fazer hoje, ia ficar melhor. Tipo o asfalto mesmo, né? Tem detalhes que eu conseguiria melhorar. E mesmo estando no desenho muito bacana. A gente não vê marca de risco, ó. Eu já consigo fazer um sombreado aqui, um cinza aqui. Que a gente não vê risco igual nesse aqui, ó. Eu não conseguia ter esse controle. Olha só a diferença. Aqui, essa parte aqui dessa coluna, com certeza, teria o mesmo efeito que esse. Mas olha a diferença. Grosseiro, né? E ainda assim, eu achava o máximo esses desenhos aqui. Vou mostrar um outro aqui, por exemplo. Um carro prata, que eu fiz há uns bons anos atrás. Olha só. Vamos pegar esse aqui, 2007, hein? É porque no finalzinho de 2007, mais ou menos, que eu comecei a tentar colorir. E olha só. A gente começa a ver aqui, ó. Marcas de risco. Eu lembro que eu fazia rapidão esses desenhos. Achava também que estava o máximo. Olha aí, ó. Muitos erros, né? Era pra ser um carro prata. Vamos pegar um de 2000 e... 2021 também. Bem início de 2021 esse aqui, ó. Olha aí. Do DS5. Qual o comparativo aí? Um carro prata, desenhado em 2007. 2007 e um de 2021. Olha o salto, né, galera? Olha onde é pra ser preto aqui, ó. Tá destacado até hoje por conta do verniz. A técnica também, tá, pessoal? Aqui era só lápis preto. Aqui eu venho com o marcador preto e por cima eu meio que selo essa pintura com o marcador preto, utilizando um lápis de cor preto pra fechar bem, ó. Olha aí. Se fosse hoje, ficaria melhor, tá? Porque hoje eu utilizo o lápis prata. A partir ali do início de 2022, eu comecei a utilizar muito o lápis prata. Aqui era lápis cinza. Então demorou muito pra fazer essa pintura. Eu tinha que ficar deixando a ponta do lápis cinza muito fininha. Porque eu não gosto desses lápis cinza da Ecolápis. A linha Ecolápis, super soft, é muito ruim. Então, o prata, ele fica melhor. E mesmo assim, olha o resultado. Bacana, né, pessoal? Vamos lá, vamos pra outro aqui. Um comparativo. Vamos pra um carro vermelho, hein? Esse aqui eu sei que vocês vão gostar. Esse aqui também eu não postei em lugar nenhum. Ó, esse Eclipse aqui, nunca terminei. E, obviamente, eu não vou terminar. Ele é de 2010, tá? Nunca fiz muitos desenhos na cor vermelha. Mas a gente vê muito erro, até de proporção do carro. Tá cheio de erros. Por isso que eu não postei, tá, pessoal? Quando eu identifico que tem erro, eu não vou ficar colocando, não. Mas serviu como exercício, né? Aí vamos pegar, olha... Presta atenção nesse desenho aqui de 2010. E vamos pegar um de 2022, tá? Vermelho também. Olha só. Olha a diferença, pessoal. Olha a pintura, como é uma pintura mais homogênea. O webcam, como eu disse, não ajuda. Eu tô vendo que ela... Eu olho o desenho ao vivo aqui, comparando com a webcam, tá? Um pouquinho esquisito, né? Então, parece algumas manchas. Na verdade, eu percebo. Vocês talvez nem vão perceber. Tá? Olha um comparativo aqui, ó. Tirar um pouquinho esse... Afastar um pouco a webcam. Olha aí, ó. Galera, 2010 e 2022, esse sopro, tá? E pode ter certeza, matéria de pintura, achava que tava... Esse aqui era o meu limite pra época. Não acreditava que ia melhorar. Carro branco, vamos lá. Vou pegar até um desenho aqui que a galera das antigas vai lembrar. Galera de época de Orkut. Que é esse desenho aqui de uma marca fictícia que eu criei na época. Eu gostava de ficar inventando carros, modelos de uma marca cujo nome eu criei como Forza, né? Muito nostalgia por isso aqui. Tem a galera das antigas que fala... Pô, você podia fazer hoje em dia pra gente ver o resultado. Pode ser que uma hora eu faça. É porque tá... Hoje em dia as coisas pra mim estão muito mais corridas do que antigamente, tá, pessoal? Tinha muito mais tempo pra ficar inventando, testando. 2008, tá? Eu lembro quando eu fiz esse desenho. Nossa, eu ficava ansioso pra postar porque o pessoal gostava. Eu queria que o pessoal passasse o feedback. E olha aí, um carro branco. Como é que eu fazia a pintura de carro branco nessa época, pessoal? Com grafite, tá? Pra chegar nesse sombreado cinza. Comum do carro branco. Se você pegar uma referência de um carro branco, a maioria das... A maior parte das referências a gente vai ter um sombreado na cor cinza, né? Olha aí, ó. E aí eu tenho aqui, ó. Um mais atual. Que é esse desenho, tá? É que você utilizou o lápis grafite pra fazer cinza? Não, é o lápis prata, tá, pessoal? E só não ficou melhor por causa da qualidade do papel. Vou explicar o porquê. Esse desenho aqui, na verdade, eu não ia colorir ele. Ele é conteúdo do curso, tá, pessoal? E é um papel fininho. Ele é um papel, olha só, até passou pro outro lado, ó. É um papel de 70 gramas. O pessoal fica admirado, porque é óbvio. É muito difícil desenhar no papel fino, tá, pessoal? Quem desenha isso sabe. Então, ele é conteúdo do curso. Quando eu fiz esse desenho, a intenção era pra aula de... De grid. Então, na aula de grid, você vai ver como que eu fiz esse esboço aqui. E aí eu gostei tanto que eu falei, cara, eu vou pintar esse desenho. E aí acabou que ele virou conteúdo pra aula de pintura do carro na cor branca. Ele também é conteúdo de plano de fundo, plano de fundo desfocado, né? Se tivesse sido um papel dos outros que eu utilizo, de maior qualidade, nossa, tinha ficado ainda melhor, né? Mas tá aí, ó. Olha a diferença também, ó. Carro branco aí de 2008. Olha aí, ó. Aqui a gente vê os riscos também, ó. Todo manchado, né? Olha aí. Então, galera, vou adquirir o curso, ó. Aqui é um dos conteúdos do curso. Tem muita coisa, tá? O que mais pra gente finalizar? Pra gente finalizar... Eu não queria que o vídeo passasse 10 minutos. Já estamos com 16, né? Bom, vou pegar esse Skyline de 2008. Que é o ano que antes de começar a colorir eu tava ainda ali no... Na verdade eu tô fazendo uma confusão, né? É porque o tempo passou e eu me perdi. Em 2006 eu fui com aqueles de caneta. Em 2007 eu tava com uns de caneta ainda e fui pro grafite. Aí quando chegou em 2008, mais pro final do ano que eu realmente comecei a colorir. Mas ainda tava... Não tava largando ainda do grafite ali até meio do ano. Foi mais ou menos isso. Desculpa aí porque eu me perco. Tá? Então é isso, ó. Só grafite aqui. Só na lapiseira. E... Nossa, achando demais esse desenho. Ela adorava, postava. Né? Aí vamos pegar agora um Skyline, galera. Feito em 2021. Tá? Já é do ano retrasado. Sei que muitos de vocês já viram. Mas só pra ver aí, ó. Olha como é que a gente subiu o nível de realismo, né? Óbvio, né? Muito óbvio. Ele tá com esse aspecto aqui porque o grafite ele fica refletindo, ó. Olha, olha só, tá? Mas se eu passasse aqui um spray ou um verniz fosco, não teríamos mais esse problema, tá? Então é isso, pessoal. Era onde eu queria chegar, tá? Mostrar pra vocês aí a evolução com os desenhos é possível. Não ache que se você tá num nível X aí que você vai parar nesse nível. Não. Continua praticando, tá? É exemplo. Quis trazer esse vídeo por conta disso. E até usando ele pra falar sobre o curso também. O curso é pra encurtar o tempo de quem tá querendo começar a desenhar e chegar já num nível desse ou próximo. Vai de cada um, tá, pessoal? Não é todo mundo que chega rapidamente num nível, sim. Mas eu quero dizer que o curso é um atalho, né? Eu fui baseado em muitos erros e acertos, apanhando sozinho. Não acompanhava ninguém, nunca fiz nenhum curso. Então, tudo na raça. E aí eu peguei tudo isso que eu aprendi e coloquei de forma muito mastigada no curso. Ele tem muita coisa boa, tá, pessoal? Beleza? Então, um abração pra todos. Deixa aquele like se tiver visto até o final, né? Do vídeo. Se não é inscrito, gostou do conteúdo, se inscreve aí e fique atento. Dia 28, o curso de desenho automotivo com pintura realista vai estar lá no Hotmart. Abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.